Oi, às vezes eu falo umas coisas e na sequência eu me arrependo, assim. É uma desgraça isso na minha vida, é uma desgraça. Porque ultimamente, eu tô usando essa cinta aqui, porque eu achei que minha vida tava muito confortável. Não bastava o banco me ligar todo dia, eu queria mais alguma coisa me pressionando. Aí eu pensei, como será que é tomar um abraço de uma jiboia? Aí eu botei essa merda aqui, que não é nada demais, é pura estética, é puramente estética. Como se adiantasse. Eu tô ciente. Não adianta, deixa eu me iludir em paz, por favor. Aí eu comecei a usar essa porra e aí quarta-feira passada eu tava no Uber, e essa merda disso assim, quando você coloca, ela enrola toda, né? E aí eu entrei no Uber, sentei e comecei a ajeitar, assim. E na hora ele virou pra falar, quer que põe no Uber? Aí passou uns dois minutos, ele falou, viu? Eu vi que você tá usando uma cinta elástica. Você fez bariátrica? Era só eu dizer que não. Falei, fiz. Olha, esse cara me respondeu assim. Que legal, eu também. Mas o arrependimento veio numa velocidade. Que se fosse o Uber eu tinha dado cinco estrelas pra ele. Porque na hora eu falei, ai que merda, esse cara vai puxar papo. Uma dita e feito. Ele começou a puxar papo como se eu fosse o melhor amigo dele. E eu nem era. Aí ele falou, então você é meu body friend. Falei, o quê? Ele falou, body friend é quando a gente encontra um outro amigo que também fez bariátrica. E eu nem tinha feito a porra da bariátrica. Que é duas coisas que eu não gosto de fazer. Cirurgia e novos amigos. Aí ele começou a puxar uns assuntos muito específicos de quem é bariátrico. E eu não sei responder. Ele falou pra mim assim, mas você fez a bypass ou a sleeve? Aí eu fiquei, ah, eu fiz a... Ah... Eu fiz essa aí. Ele falou, qual? Eu falei, essa aí. Ele falou, não, eu falei dois tipos diferentes. Eu falei, é o primeiro. Ele falou, a bypass? Eu falei, é. E com medo de ser a resposta errada? Eu não sei porquê. Eu fiquei com esse medo. E aí ele começou a falar, mas quanto tempo que você fez a cirurgia? Eu falei, um mês. Aí ele falou, caralho, mas tá rápido a sua recuperação, hein? Eu falei, não, porque, porra, eu sou bom de recuperação. E recuperação é comigo mesmo. Na escola eu ficava direto. Recuperação é comigo, cara. Aí ele falou, mas você já teve dumping? Eu falei, não, nunca tive, sei, não. Eu sempre tive Playstation mesmo. Não sabia o que ia responder pra esse retardado. Ele falou, mas quanto tempo você tava... Quantos quilos você tava pesando antes da cirurgia? Eu falei, ih, mano, pra mais de 300. Não. Quando chegou em 180 eu parei de contar, não sei. Não, antes da cirurgia eu só saía de casa pela janela. E eu moro no sétimo. Então, assim, era um problema. Uma complicação pra minha vida, sabe? E aí esse cara, ele foi fazendo essas perguntas até a minha casa. Até a minha... Virou de frente com o Uber. Porque ele começou a fazer esse questionário. Virou entrevista. Eu não sabia mais o que responder. Aí, graças a Deus, chegou na minha casa. Aí ele parou o carro e falou, pô, buddy friend, obrigado aí por ter viajado com a gente. Não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu tive que falar. Eu falei, mano, você me desculpa. Eu até te dei cinco estrelas aqui. Mesmo você falando que nem um filho da puta. Aparentemente você tirou um pedaço do estômago e costurou na língua. Fala pra porra. Mas eu... Mano, isso aí é tudo mentira. Eu não fiz cirurgia porra nenhuma. Ele falou, eu também não. Só queria puxar papo. E aí, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo no canal. O segundo desse ano. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham se divertido. E é isso. Curta, compartilha, comenta aí o que você achou. Se inscreve no canal e ative as notificações. Porque em abril eu posto o meu solo completo. O Alegria Tem Limite, o meu show solo. Mais de uma hora de material. Nas próximas semanas eu vou divulgar a data certinho. Mas já clica aí no inscrever-se, beleza? E tem show solo meio marcado por aí, hein? Sexta-feira que vem na Penha, no Teatro Martins Pena, tem o meu solo. E é de graça. Os ingressos estão aqui no link da descrição. Clica e retira. Mas não é só retirar. Tem que retirar e tem que ir também no show, tá? E dia 9 de maio tem o meu show solo em Goiânia. No Guardians Comedy Club também. Os ingressos já estão disponíveis aqui. Março eu faço em Floripa. Dia 14 de março no Floripa Comedy. Os ingressos estarão em breve disponíveis. Então me siga lá no Instagram. Que já já eu vou postar coisa por lá. É isso. Um grande abraço. Esse vídeo já tá grande demais. Tchau. Boa semana aí. Bom fim de semana pra geral. Tchau.